Olá galerinha, eu me chamo Mara e faço o resumo da sua série favorita, então vem conferir o resumo do fragmento do episódio 258 de Cante de Eclair e Flores de Sangue, mas por favor deixe seu like aqui no vídeo. E Sabir está começando a sentir o peso das suas consequências, Dilan está ignorando a sua mãe e ela pega na mão de Baran e fala vamos indo deixando sua mãe e Raven para trás e Baran fala Dilan você tem certeza que você quer fazer isso? E Azad vai até Sabir para lhe dar um conselho e Azad fala é hora de ser mãe, aqui está um desafio para você e Sabir está muito triste com toda esta situação, ela fala que desde quando entrou na vida de Dilan ela não trouxe nada além de problemas e então ela fala para Raven que Dilan está confiada a ela. Gu e Firat estão vivendo seus melhores momentos e ela começa a defender Firat, ela cria coragem e vai até Razan e fala como que um pai pode prejudicar tanto o seu filho, por favor tire as suas mãos sujas de Firat. E Dilan e Baran vão até o obstetra, e Dilan está insegura, ela fala que é a primeira vez que eles estão indo fazer o controle depois do acidente, mas já deu para ver que está tudo bem com o bebê, inclusive eles tem até uma fotinha. Com certeza os carabéis já tem 90% de certeza que é Jevair que está por trás disto tudo que Kudit fala, o homem a quem chamamos de Jevair, ele que estava sempre fazendo coisas sujas pelas nossas costas e Razan acabou ouvindo a conversa por trás da porta. E Jevair que é psicopata e perigoso, ele faz grandes ameaças a Sabirra, ele fala que se ela o incomodar mais uma vez, ele acabará com ela com as próprias mãos. Mas Baran e Dilan possivelmente acabaram ouvindo Jevair falando isto para Sabirra. Baran muito decidido, ele fala que é melhor manter aquele homem longe da sua família. É galerinha, o que Sabirra plantou, agora ela está colhendo, está sendo ignorada pela sua própria filha, aliás sua única filha. Deixe aqui o seu comentário, este foi um breve resumo do fragmento do episódio 258 de Cante de Eclair e Flores de Sangue.